Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da Green Week, uma iniciativa da Leroy Merlin que decorre até o próximo dia 29. O meu nome é Paulo Zacarias Gomes, eu sou jornalista na revista Exame e vou estar a moderar esta segunda mesa redonda de um total de sete que decorrem ao abrigo desta iniciativa. Esta manhã, aqui em Direto do Jardim Botânico da Ajuda, através do Facebook e do Instagram, vamos refletir sobre os desafios da biodiversidade, que planetas estamos a ligar às próximas gerações, que ecossistemas estão em risco, como é que podemos gerir este condomínio com quase 8 mil milhões de pessoas, garantindo ao mesmo tempo um equilíbrio com o resto dos seres vivos em questões tão transversais como a alimentação, como a energia, como a mobilidade, a estas necessidades humanas que todos temos e que vamos continuar a ter nas próximas gerações. Eu passo a apresentar o nosso painel, uma vez mais com especialistas de craveira, a Violeta Lapa, a educadora subaquática e terapeuta aquática, aprofunda a sua consciência ecológica através do mergulho livre e da dança subaquática e desenvolve sessões de iniciação ao mundo subaquático e vivência de ecologia profunda. O Diogo Gomes, educador ambiental, formado em Biologia, está atualmente no Centro Pedagógico do Jardim Zoológico de Lisboa, onde é responsável pelos programas educativos escolares. A Yala Boto, biólogo de conservação, investigador na área de uma doença infecciosa que levou ao declínio de várias espécies de anfíbios, mas quis passar do laboratório para o terreno, para a educação ambiental também. E o Comandante Nuno Leitão, Comandante da Marinha, onde está há mais de 30 anos, especializou-se em mergulhador sapador e depois de um percurso como porta-voz e relações públicas na Autoridade Marítima Nacional, é desde 2019 o Diretor do Aquário Vasco da Gama. Bem-vindos todos a este painel, agradeço-vos pela vossa presença. Não estamos sozinhos na sala, ali ao lado, naquele canto silencioso, temos também o Pedro Alves. Ele é um desenhista que ao longo desta sessão vai estar atento aos temas que vamos aqui debater e registar graficamente todas as ideias, depois acompanharemos no final o produto desse trabalho. Olá, Pedro, bom dia também. Eu começo então pela Violeta, começando aqui da esquerda para a direita, penso que é mais fácil também em termos técnicos. Violeta, às vezes esquecemos-nos que também nós somos parte desta biodiversidade e não somos só agentes de proteção dessa biodiversidade, apesar de sermos a sua maior ameaça. Como é que se faz esta reconexão com a natureza e como é que nós podemos ser, neste caso, muito ligados ao mar, aos oceanos, esse agente de mudança na nossa ação? Pode-nos contar um bocadinho como é que isso foi feito do seu lado enquanto percurso pessoal e profissional? Sim, bom dia. Passou por estar mais tempo na natureza e por conhecer. Há poucos anos atrás eu não estava no mar, então a partir do momento que eu comecei a conhecer, eu apaixonei-me totalmente por este mundo aquático e tem sido uma pesquisa, uma busca de querer saber mais e aprofundar não só as práticas aquáticas, mas este fascinante tema da ecologia, de como cuidar, como cuidar da natureza e é um caminho apaixonante e que se envolta e sem dúvida que o estar mais na natureza, mesmo numa cidade, passar momentos de contemplação, de observação do que rodeia, traz esse sentido de ligação mais profunda. Aumentar essa consciência. Sim. O estar na natureza é uma energia muito sutil e isso vem com o tempo, então temos que desacelerar e proporcionar esses momentos. O mar proporciona essa desaceleração porque está em contacto absoluto com o meio que está à sua volta. Sim, nós no mar fica tudo em slow motion, temos mesmo que relembrar e aprender, reaprender como estar, como habitar, como mover. Então é uma excelente aprendizagem de como desacelerar, porque temos mesmo que nos mover mais devagar e aprendemos mesmo muito com o mar, não só a observar, mas também fisicamente e emocionalmente, de todas as formas. Estou curioso porque a questão da dança aquática, como é que isso nos consciencializa, pode ajudar a consciencializar para essa importância de sermos apenas um entre milhares de milhões de pessoas, mas depois de milhares e milhares de milhões de outros animais e plantas e recursos que nós temos no planeta. Bom, a dança subaquática é uma prática como existem outras, o mergulho livre, vários tipos de mergulho, ou nadar, simplesmente. Mas no caso da dança subaquática no mar, que ela pode ser em piscina, em diferentes contextos, mas estando num ambiente natural, ela pode ser à superfície ou em profundidade. E aí nós trabalhamos a respiração, essa ferramenta que todos nós temos acesso, é gratuita, que podemos expandir e levar para vários contextos também da nossa vida, em termos de bem-estar, de desenvolver competências também de foco, concentração. E ter esta vivência com todos os sentidos que a dança subaquática proporciona, ela é extremamente bela e inspiradora e faz-nos também interagir, ou temos essa oportunidade de interagir com outros seres marinhos ou com outras pessoas que estejam connosco nesse contexto. Então, abre também essa dimensão da comunicação entre espécies e de nos entendermos também como nos relacionar através do movimento. Eu vou quebrar um bocadinho o ritmo e passar dessa serenidade que nos fala para o alarme que os últimos 10 anos nos trouxe, 10 anos também que marcam a ligação do Diogo ao jardim zoológico e à educação ambiental. Eu pergunto-lhe se se nota, de facto, uma maior preocupação das crianças, penso que será o vosso público principal com este tema, e se elas, de facto, conseguem ser o agente de mudança que se quer que sejam. Quando chegam a casa, levam as boas práticas para os pais, o pai põe as embalagens no amarelo, ou põe o papel no azul. Nota ao longo destes 10 anos, de facto, essa evolução, ou acaba por ser um percurso estável na sensibilização? Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite interessado ao jardim zoológico para estar presente aqui nesta conversa. Nunca é demais haver oportunidades para falar sobre este tema tão importante e tão atual e tão urgente também. Sim, o jardim zoológico tem uma componente muito grande em termos de educação, e falo não só com os mais novos, desde o público pré-escolar, dos 3 aos 5 anos, até aos idosos. Nós temos muitas atividades para todas essas faixas etárias. E, de facto, o que referiu é uma verdade, ou seja, existe uma preocupação cada vez maior sobre estas temáticas. Nós sentimos isso ao longo das atividades que vamos desenvolvendo, e não só no público que vai chegando ao jardim zoológico. O que este público, no nosso entender, necessita é de ferramentas para depois pôr em prática essas preocupações. E esse é um pouco o nosso trabalho, que é, ao longo de uma visita guiada com uma turma, ou de uma visita com uma família com filhos, nós fazemos sempre essa alerta, ou seja, é dar essas ferramentas ao nosso público para depois tomar ações. Porque a educação ambiental, por si só, de passar conhecimento sobre uma espécie, de passar alguma boa prática, não se traduz em nada se depois não existir uma ação, que é fundamental, e só assim é que uma ação de educação ambiental tem uma efetividade, não é? E, então, isso nós vemos no nosso público, essa necessidade de querer-se saber cada vez mais, e nós dámos essas ferramentas para depois, quando saem do jardim zoológico, e isso que nós queremos é, no fundo, é plantar uma semente, seja numa criança ou num adulto, para depois levar aquela ideia para fora, usar o seu espírito crítico, e depois agir, seja a fazer reciclagem, seja a consumir produtos locais, e acho que é um percurso que se vai fazendo, que se vai fazendo com o tempo, e que tem que ser, acima de tudo, um percurso sustentado. E tem a ideia, mais uma vez, focando nas crianças, mas, ao primeiro, não é o principal público, mas se eles têm esta noção de que o planeta já foi mais diverso do que é hoje, não é? E que está todos os dias em risco de perder essa diversidade. E eles percebem como é que podem, isoladamente, fazer para conservar habitares, para preservar modos de vida desses animais, dessas plantas. Sim, sim. A nossa interação com essas crianças é sempre com recurso às suas histórias e à sua vivência do dia-a-dia, porque só assim é que também conseguimos captar a sua atenção. E, normalmente, nós perguntamos se eles sabem e se conhecem o conceito de extinção. E é muito raro a criança que não sabe que um animal, uma planta, está a desaparecer. E, então, é, de certa forma, muito positivo saber que as escolas aqui do nosso país estão a fazer esse trabalho muito bem feito, e que, mais uma vez, irem ao jardim zoológico e ainda confiam também esse trabalho no jardim zoológico para alargar esse conhecimento que eles já têm, para depois agirem não só localmente, seja na escola, seja na comunidade onde a escola está inserida, ou depois no futuro. Nós temos muitos exemplos de algumas crianças que passaram nos nossos programas educativos, sejam eles numa visita, sejam eles nos nossos campos de férias, e que, depois, esta experiência, e um bocado, aqui pegando no cavileta disso, as experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida são aquelas experiências que nos vão definir no futuro. E uma ida ao jardim zoológico, não é? A ouvir falar sobre o elefante que está ameaçado devido ao marfim, e que, se ninguém comprar a produtos que sejam feitos do marfim, nós vamos estar a contribuir para a continuidade desta espécie. É uma experiência muito efetiva, porque eles, no fundo, em vez de estarem a olhar para o livro, para uma imagem, estão a ver esses animais. E o jardim zoológico tem essa força, não é? Ou seja, no meio de Lisboa, vai permitir fortalecer os laços de ligação que muitas vezes são perdidos, não é? No mundo inteiro, as pessoas cada vez mais vivem em cidades, com muitas pessoas, e esta ligação com a natureza perde-se, não é? E o jardim zoológico tem aqui uma janela para o mundo e que permite renovar essa ligação, não só dos mais novos, mas também dos seus pais, dos seus familiares. Ayala, pegando nesta questão do papel que o jardim zoológico pode ter nesta reconexão, diga-me, é um mito, quando se diz que Portugal é considerado um dos países da União Europeia com maior biodiversidade, pergunto-lhe, esta é a primeira pergunta que lhe coloco, porque me parece bom demais, desculpe o termo, para sermos assim. E depois, perguntando, se for verdade, os cientistas sabem-no, mas será que cada um de nós sabe disso também e percebe qual é que é, quais é que são, onde é que está essa maior diversidade? Como é que se dá a conhecer este tesouro, digamos assim? Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Sim, é verdade, Portugal tem uma biodiversidade muito rica, porque nós temos um conjunto de climas, um conjunto de paisagem, ou seja, temos tanto montanha como temos praia, temos zonas mais baixas, zonas mais altas, temos uma paisagem muito diversa, o que permite também termos habitados muito diversificados e por isso permite várias formas de vida. Portanto, isso não é de todo um mito. O problema batei onde disse que é, muitas das vezes nós achamos que o melhor está lá fora, que nós somos um país muito pequenino ainda e não conhecemos a biodiversidade que temos. E eu acredito muito, como aqui já foi dito pelos meus colegas, que nós só vamos proteger aquilo que nós conhecemos e, portanto, o dar a conhecer é o ponto-chave. E daí eu também me ter afastado um bocadinho da parte da ciência, do laboratório, porque sentia que conheceu os problemas, porque os estudava e via, mas que a mensagem não passava para fora. Ficávamos muito fechados na parte científica, porque usamos termos muito complexos, as pessoas não conhecem e, portanto, a comunicação de ciência é algo que devemos apostar para passar esta mensagem de existe este problema, existe esta biodiversidade que nós temos, que é muito rica e que está a desaparecer, e toma um conjunto de ferramentas que tu podes fazer, mudar comportamentos no teu dia-a-dia, que vão de encontro à solução que é proteger, então, a biodiversidade. Mas as pessoas também só vão proteger aquilo que gostam e só vão gostar daquilo que conhecem e, portanto, aqui o ponto é mesmo dar a conhecer, fazer as pessoas apaixonarem-se para querem proteger aquilo que está ali, à porta de casa, muitas vezes as pessoas não conhecem. Passam pela mesma rua todos os dias, passam por uma série de plantas, uma série de insetos, mas houve imensas aves diferentes e para elas é tudo pardal, é tudo igual. E, ontem, por exemplo, estive numa praia e pus no Instagram uma fotografia do pilarito das praias e as pessoas responderam, o quê? Eu pensava que isso era uma gaivota bebê, que são espécies diferentes, mas para nós é tudo igual, porque nós não conhecemos. E, portanto, mudar a conhecer é, para mim, é o foco. Onde é que falha? Ou seja, ao longo do nosso percurso de vida, imagino que nós, quando entramos na escola, ficamos a conhecer muita coisa, de espécies animais, que, se é, nos esquecemos, mas depois, ao longo do nosso crescimento, parece que perdemos um bocadinho esse contacto com a realidade. Onde é que isso se falha? Nós devíamos ter, ao longo da nossa vida, momentos de, digamos assim, recarga dessa importância, de interpretação, de que nos dissessem que esta árvore é um chopo, ou que este pássaro é um pelerito, como estava a dizer há pouco. Identifica aqui alguns momentos na nossa vida. É tempo. Falta tempo para parar. Concentramos-nos demasiado noutras coisas. Estamos sempre a trabalhar, sempre na correria, sempre, e não temos tempo para, era o que a gente estava a dizer, não temos tempo para parar, para respirar, para tomar melhores decisões. Estamos aqui a falar da biodiversidade e forma de a proteger. Uma das formas de a proteger é pensar se certos comportamentos na nossa vida fazem sentido, se certas compras, certo tipo de consumo faz sentido. E, muitas das vezes, nós estamos tão acelerados que já é hábito, já é cultural, já é chego ao supermercado, vou comprar aquilo, e não penso muito sobre o assunto, qual é a origem do produto, como é que é fabricado, de onde é que vem. E, portanto, falta o tempo para parar, para pensar e para ponderar e repensar um dos primeiros erros, se aquele tipo de consumo, se aquele tipo de comportamento faz sentido ou não. E esse tempo também implica o parar e visitar a natureza, ir para o campo, como o Diogo disse, a maior parte das pessoas hoje em dia vive muito dentro da cidade, perdeu a ligação emocional ao campo, e essa ligação tem que voltar para as nossas vidas. Como é que eu posso fazer essa ligação, por exemplo, recorrendo às novas tecnologias? É uma forma de o fazer? Imagino uma app que me leve a conhecer, sei lá, a tapada de máfora, o que é que... Ou outra... Olha, por exemplo, aqui no Gerdinho Botânico da Ajuda, as árvores estão identificadas com QR Code, em que fazemos lembros com os nossos telemóveis, e leva-nos para um site onde tem as informações sobre as árvores. Há muitas aplicações que nos dão a conhecer a biodiversidade local, em que eu posso tirar uma fotografia, se calhar aquilo pode não ser o mais acertado, mas dá-lhe uma gama de espécies que poderão ser, e portanto já estamos a conhecer as espécies que existem no nosso país. Mas o ponto essencial aqui é mesmo sair, ir para o jardim, tocar nas plantas, explorar, ver o fruto, ver como é que a natureza cresce, que muitas das vezes as pessoas não sabem, as pessoas, principalmente as crianças, pensam que os vegetais aparecem lá no supermercado, e não sabem. Portanto, ter hortas em casa, por exemplo, é uma boa maneira de conectar os mais jovens com a natureza. O Nuno Leitão, que é comandante na Marinha, tem aqui uma experiência de muitos anos no contacto com um dos principais, se não o principal recurso natural do planeta, o mar, em todas as suas vertentes, e que aloja uma grande parte da nossa biodiversidade, e no entanto é onde acaba toda a atividade humana, acaba tudo por ir parar ao mar, por assim dizer. O senhor que conhece o território, onde é que Portugal acumula mais riscos, e como é que nós podemos sensibilizar, e também ao contrário, ou seja, onde é que estão as nossas maiores riquezas naturais, e como é que nós podemos ir para além do discurso de que o mar é o nosso futuro, e que Portugal sempre esteve ligado ao mar, porque isso já todos sabemos, não é? Como é que nós tiramos, além do valor económico, também o valor natural, por assim dizer, do mar para nós? Bem, antes de mais, bom dia a todos, e muito obrigado por este convite, interessado à Marinha, e em particular ao Aquário Vasta Gama. Nós todos viemos do mar, todos viemos do mar, e é engraçado, mesmo tendo vindo todos do mar, nós deixámos de ser nómadas em terra há 10 mil anos, mas ainda somos nómadas no mar. Nós ainda saímos do porto para ir pescar e voltar, por isso, ainda temos que evoluir muito naquilo que é a nossa relação com o mar. Começam a aparecer umas primeiras culturas de peixes, que é a nossa fixação nas áreas marinhas. Agora, eu, como oficial de marinha e morgulhador, e morgulho há mais de 30 anos na nossa costa, tenho sentido, em alguns pontos, uma grande preocupação pela preservação do ecossistema, e, por exemplo, posso lhe dar o exemplo de um magnífico trabalho que o professor Luís Chaldanha fez, requalificando toda a zona ali de Sesimbra, como o Parque Natural, o professor Luís Chaldanha, e, de facto, eu conheci aquela zona há anos, e conheço-a agora, e é do dia para a noite, a diversidade, os peixes, a beleza subaquática, é uma coisa invejável em qualquer parte do mundo, mas também conheço outras zonas do país que, antigamente, se ia morgulhar e era uma riqueza sem limites, como a zona da costa alentejana, e, hoje em dia, nós morgulhamos naquela zona e vê-se que aquela zona foi muito desvastada pela ação humana. Esse tem sido, um bocadinho, o trabalho que o Aquário Vasta Gama tem feito. O Aquário Vasta Gama, como todos vocês sabem, é o aquário mais antigo do mundo, aberto ao público, e isso é uma imagem de marca que nós defendemos, continuando muito o trabalho que o Rei Dom Carlos fez naquilo que foram as suas investigações, as suas campanhas oceanográficas. É o Charles Darling português, nitidamente, era um homem magnífico na sua grande amplitude de curiosidades que tinha, o seu ídolo era o Júlio Verde, e é uma coisa que a mim me preocupa. O que é o Júlio Verde? O que é o Júlio Verde? Trazer outra vez aquilo que são os nossos heróis, o Júlio Verde, não é o Harry Potter, é o Júlio Verde, é o que gostou, é o que subiu a Chaldanha, que realmente foram pessoas que fizeram a diferença naquilo que nós estamos aqui a falar, que é um passo pela sustentabilidade do nosso ecossistema. Agora, eu aquilo que penso em termos da nossa relação de voltarmos ao mar, de preservarmos o mar na sua grandeza daquilo que nós podemos retirar do mar de uma forma sustentável, só será possível através de um contato permanente. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, eu falava no outro dia com o vereador da Câmara Municipal do Aras por causa da reciclagem do lixo. Ele dizia-me nós temos que voltar a fazer campanhas da reciclagem do lixo, porque bastou dois anos para não fazermos essa reciclagem e já sentimos no produto final um desleixo relativamente a essa reciclagem. Por isso, eu acho que esta educação ambiental tem que ser continuada. Isto não dá para nós fazermos uma campanha de sensibilização e dizer arrumamos numa gaveta, fechamos a gaveta e dizermos este assunto está resolvido. Não. Isto é um trabalho permanente, é um trabalho como quase tirar a água de uma piscina com balde, que não tem fim, mas tem que haver aqui áreas com responsabilidades acrescidas, seja o Jardim Zoológico, seja o Acinário, seja o Aquário Vasta Gama, seja toda a parte educativa nas escolas, que tem que continuar e de uma forma muito firme e persistente a tocar nestes assuntos, porque nós ali no Aquário o nosso grande objetivo é de uma forma muito lúdica incutir nas camadas mais jovens e nas visitas escolares que temos uma atitude consciente da forma como estas crianças devem lidar com o ecossistema, como uma coisa tão simples como isso, não apanhem conchas na praia, porque o apanhar conchas na praia vai alterar completamente, tirar uma concha não faz mal, mas se cada pessoa que vai à praia, que são 20 milhões de pessoas que vão à praia durante uma época balnear, se cada um tirar uma concha e trouxer para casa, o facto de tirarem as conchas em termos dos equilíbrios que as conchas, aquelas carcaças de calcário provocam nas praias, vamos fazer alterações irreversíveis, por isso, esse tem sido o grande trabalho do Aquário Vasta Gama de proporcionar uma visita lúdica, mas ao mesmo tempo uma visita muito educativa, para que os miúdos quando acabam a visita saiam com uma mais-valia perfeitamente identificada e que possam transmitir de alguma forma aos amigos e à sua atitude, maneira de estar na sua vida. Deixe-me partilhar consigo uma nota pessoal, uma das minhas zonas favoritas no Aquário é a reconstituição dos habitats, por exemplo, do Sado. Fiquei muito surpreendido porque vocês concentram num pequeno espaço aquilo que nós poderíamos encontrar se calhar se mergulhássemos naquela zona. Corremos o risco, e agora pergunto-lhe se tem uma visão mais otimista ou pessimista, de daqui a uns anos os Aquários virem a ser os museus daquilo que nós tivemos no passado e que perdemos. Olha, está a pôr uma questão que é uma questão preocupante nos dias de hoje porque hoje nós vivendo numa sociedade tecnológica, numa sociedade virtual e acima numa sociedade em que cada vez mais existem extremismos da forma como se lida com os animais em cativeiro, tem-nos despertado alguns alertas da maneira como é que estes espaços devem estar e devem estar para a população. Nós no Aquário Vasta Gama e todos são do tempo onde havia as focas, onde havia as lontras, que os deixámos ter porque, na realidade, ter animais sem condições mínimas para o seu conforto, é tão mais vale não os ter porque nós não podemos proporcionar às pessoas um divertimento e um conhecimento com sofrimento de animais. E isso tem levantado aqui várias questões de pensamento do que é que devem ser os jardins zoológicos e os aquários estes espaços no futuro. Nós no Aquário Vasta Gama demos um grande salto relativamente a isso. Por isso, hoje em dia, o Aquário Vasta Gama é, acima de tudo, um espaço educativo, mas que abrange três áreas perfeitamente distintas. Parte científica e estamos neste momento a criar muitos peixes nativos em zonas de risco, principalmente nas ribeiras, devolvendo novamente os peixes às ribeiras que estão em risco de extinção e que, por isso, a ribeira morre. Por isso, é uma parte muito científica que estamos a desenvolver no Aquário Vasta Gama. Temos outra vertente que é muito importante que é o contacto que as pessoas têm que ter com a fauna marinha existente na costa portuguesa e, essencialmente, o Aquário Vasta Gama é a costa portuguesa, mas de uma perspectiva diferente. Isto é, vou-lhe dar um exemplo. Nós tínhamos um peixão no Aquário Vasta Gama que durou no aquário 32 anos. Essa é uma coisa única de um peixe ter durado 32 anos. Até tinha já uma relação emocional com o próprio tratador. Quando o tratador lhe ia dar comida, dava dor-se para o tratador lhe fazer uma festinha e que morreu. Mas o peixe que vai a seguir, o peixão, substituí-lo, já vem numa perspectiva diferente. Isto é, nós fomos pescá-lo ao fundo do mar nos Açores, trouxemos-lo para o Aquário, mas daqui a um ano vamos devolvê-lo à natureza. Isto é, é um conto do peixe que veio passar férias ao Aquário Vasta Gama, veio conhecer novos amiguinhos, mas que será devolvido novamente à natureza. Porque, hoje em dia, a sociedade pensa muito com este princípio. O dinheiro que se gasta em ter estes animais em cativeiro, não seria mais bem emprego este dinheiro em recriar os habitats naturais e levar as pessoas ao seu habitat natural? Isto é uma discussão que neste momento está muito acesa na União Europeia. E nós, por exemplo, no Aquário Vasta Gama, já a prepararmos para o futuro, criámos recentemente uma janela virtual para o oceano. Isto é, é um mega ecrã, é o maior ecrã de Portugal interativo, tem 8 metros por 3 metros, em que passam filmes nesse ecrã, mas que os miúdos podem interagir com esse ecrã, conhecendo as diversas faunas da costa portuguesa e não só, mas também com temas ligados à poluição dos oceanos, por exemplo, as redes de pesca. Nós temos um projeto hoje em dia no Aquário Vasta Gama, foi uma parceria que fizemos com um grupo hoteleiro, com o grupo Vila Galé, em que, no fim de contas, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a recolher redes de pesca abandonadas no mar, que é o maior flagelo que os oceanos têm, que são as redes fantasmas, estamos a recolhê-las, estamos a reciclá-las e essa reciclagem será convertida em utensílios para a indústria hoteleira, em que cada utensílio tem uma referência a qual é a origem, porque os pescadores criam esse problema, mas eles são vítimas do próprio problema. Estamos a falar de transformações tanto na ótica do aquário como também na ótica, falou também da questão das indústrias da pesca e essas transformações levam-nos também para outras transformações que são nossas, mentais. Eu queria aproveitar só para fazer essa ponta e vou perguntar à Violeta se estes dois anos, que também o senhor comendo se referia há pouco, em que fomos e continuamos a ser atingidos pela pandemia, nos mudaram de alguma forma, alteraram a nossa forma de relação com a natureza ou foram, ainda ontem falávamos disso aqui também na primeira mesa redonda, ou acabaram por ser uma oportunidade perdida e voltámos ao ritmo que tínhamos antes e ainda muito mais acelerado de destruição? Bom, eu pessoalmente acabei por ter a oportunidade de desacelerar e de me aproximar mais da natureza e estudar mais sobre o tema. Eu penso que houve aqui uma expansão de mais conhecimento, mais cursos online que também trazem esta informação de como fazer esta transição ecológica, como apoiar nesta fase de adaptação e da aproximação também à natureza ou que podemos fazer. Mas nós, enquanto seres humanos, percebemos de facto, há quem diga isso, que a pandemia é um sinal de que o planeta não está saudável. Nós percebemos isso, assimilamos isso e estamos a transformar isso em ações ou quando todo este episódio de urgência de crise de saúde pública passar, vamos voltar ao que éramos antes e continuar. Isso não irá acontecer, nós estamos aqui em evolução. Eu penso que trouxe, foi muito claro não só esta nossa interdependência o quanto é frágil, esta inter-relação com todos os seres e trouxe aqui mais consciência psicológica, eu sinto isso e estamos num momento importante não só de haver mais informação, mais consciência psicológica e juntos fazermos este caminho, cada um individualmente com as suas ações podemos fazer, trazer grandes transformações, então focarmos-nos nisso, o que é que nós individualmente podemos fazer. Mas nota mais procura por exemplo pelas atividades que desenvolve nesse sentido? Sim, mais procura a vontade de também desacelerar e manter esse estilo de vida mais sustentável, mais equilibrado, como é que conseguimos gerir melhor os nossos tempos de vida, mas também estar mais em contacto com a natureza, sendo si se as pessoas passaram a também plantar mais até nos seus hortos comunitários ou nas suas varandas diferentes soluções, mas eu sinto uma maior aproximação das pessoas à natureza e a crescer este movimento e vai continuar a crescer e eu estou aqui também para apoiar. E como é que fazemos com que isso seja perdurre no tempo, não é? Ou seja, que não seja só uma moda, que passe de uma moda, que passe de um episódio só? Também apoiando com a comunidade que cerca e que também acompanha este movimento e que está a crescer localmente e penso que o apoio da comunidade é importante. Trabalho em rede entre os diversos agentes. Esse trabalho em rede também onde o Jardim Zoológico também tem aqui um papel importante. Falávamos das crianças há bocado, mas agora falo-lhe dos adultos. Será que é preciso levar os nossos decisores políticos aos vossos e eu não falo só dos portugueses, falo a nível geral, às vossas atividades para que se perceba de facto acha que isso ia mudar alguma coisa? Se tivesse aqui um primeiro-ministro à sua frente e tivesse meia hora para lhe explicar o quão importante é preservar um ecossistema ou a biodiversidade o que é que o Diogo lhe diria? É interessante fazer-me essa pergunta porque se não me fizesse eu ia tocar nesse ponto e para acrescentar aqui o que a minha colega de painel estava a dizer ou seja é importante obviamente e nós estamos com essa consciência de que as pessoas estão mais informadas e querem agir localmente mas neste momento é também preciso ir mais além é preciso que as pessoas percebam que sim, é preciso ligarem-se com a natureza é preciso fazer plantações é preciso entender aquilo que está à nossa volta mas é impossível fazer um projeto de conservação um projeto ambiental sem a parte política sem a parte dos decisores políticos e aí acho que nós enquanto sociedade estamos um bocadinho uns passos atrás pela desinformação acima de tudo e pelo desconectar também em relação a este panorama político porque é impossível por muitas pequenas ações que cada um de nós faça se não houver uma ação maior e uma decisão maior por parte de quem são os decisores políticos e que sim têm uma influência gigante de hoje para amanhã esse trabalho às vezes pode ser um pouco ingolório de não vermos os resultados imediatos e acho que aí sim e sim ir ao jardim zoológico seja para uma criança um adulto um decisor político é sempre um abrir de olhos um despertar para a realidade o jardim zoológico nós sempre que nós levamos algum visitante fazemos alguma visita é sempre com base em histórias que nós contamos e são histórias reais são histórias que estão a acontecer neste momento nos vários habitats nos vários ecossistemas que existem que estão neste momento num desequilíbrio que é o que nós estamos no fundo a perder é um balanço que existia desde a energia solar que bate na terra e que chega à terra para que tudo que nós vemos se mova ao clima que tem uma influência gigante em todos os processos ecológicos desde a temperatura a poluvisidade a umidade as interações que são estabelecidas entre os animais dentro da nossa espécie que nunca nos podemos esquecer que faz parte desta biodiversidade e que nós também vivemos neste condomínio que nós estávamos a falar logo ao início e nós contamos muito estas histórias nós temos histórias eu posso pegar numa muito simples existe um animal que é o oryx de cimitar é um animal que neste momento se encontra extinto na natureza e aqui ao ir ao jardim zoológico e ao visitar este animal nós conseguimos perceber a importância da conservação das espécies do papel de um jardim zoológico para a conservação das espécies se não existissem atualmente espaços como o nosso jardim zoológico e muitos outros que existem por essa Europa e por esse mundo era uma espécie que neste momento já não tinha qualquer hipótese e então o jardim zoológico faz um papel incrível em termos de reprodução deste animal de lhes dar todas as condições que precisam em termos do seu bem-estar e das suas necessidades do dia-a-dia de lhes estimular com enriquecimentos ambientais para terem estes comportamentos naturais que nunca nos podemos esquecer que são animais selvagens para quê? para quê? e é um processo que já começou há muitos anos há algumas décadas que é e é o processo que está a acontecer neste momento em muitos dos que é quando é necessário nós podemos fazer uma reintrodução de uma espécie ou seja uma espécie que nasceu já num jardim zoológico como é o caso destes órixos que nós temos aqui em Lisboa no nosso jardim zoológico podê-los agora começar a reintroduzir no seu habitat e então ao ver estas histórias reais que estão a acontecer e que são histórias que muitas vezes têm finais felizes não é? as pessoas os nossos visitantes têm essa oportunidade de ver que há esperança nós somos otimistas sempre nos jardins zoológicos e não fazia sentido ser de outra maneira não é? eu não era capaz de me levantar todos os dias ir trabalhar de fazer o que gosto se não acreditasse e se não visse que existe evolução não é? essa evolução às vezes não é tão rápida como nós queríamos mas só com uma educação ambiental que seja contínua como estávamos a falar aqui há pouco é que é possível chegar a esse objetivo final que é a conservação das espécies para tentar manter este equilíbrio que existe e que é um equilíbrio muito frágil nos ecossistemas mas acreditamos que sim que todos os jardins zoológicos que atuam o Aquário Vais da Gama seja o Alcina todas estas entidades que têm então este poder de agir não só internamente nos jardins zoológicos mas também fora dos seus muros não é? de sete rios neste caso nós vamos temos uma uma abrangência gigante e com vários projetos de conservação que têm um papel fundamental para muitas espécies se calhar deixar a provocação e a sugestão se calhar está na altura de obrigar os decisores políticos a apadrinharem animais nos jardins zoológicos se calhar para dar mais visibilidade a essa causa pode ser um passo simples mas se calhar é é o apadrinhamento é um dos passos e convido já toda a gente que está a assistir pode ir ao nosso site e ver essas condições de apadrinhamento que até estão umas condições especiais esta semana por acaso já que estamos aqui a falar e que é uma forma sim de ajudar o jardins zoológico e o jardins zoológico todos os projetos que têm de conservação no Habitat são com base em fundos de conservação que são que são gerados pela receita da bilheteira pelas visitas que nós temos por muitas empresas que nos apoiam e que só com esses fundos é que é possível depois no fundo financiar estes projetos ok e então acho que sim é uma boa uma boa hipótese uma boa ideia e agora para o Natal é uma boa prenda apadrinhar um animal e ajudar-nos nesta missão tão nobre que é a conservação fica o desafio para todos e sobretudo para quem decide políticas no país e a nível internacional Ayala eu tive a ver uns dados da IUCN que fala de cerca de 30 espécies declaradas extintas o ano passado três delas são por acaso da área que o Ayala domina são rãs da América Central este movimento de extinção é imparável como é que nós travamos como é que conseguimos como é que se consegue travar sabendo que quase um terço das espécies estão ameaçadas também de acordo com estes o processo de extinção é algo que é super natural então temos de desmistificar desde já isso é natural o problema é a intensidade que está a ocorrer o ritmo que está a ocorrer hoje em dia porque todos os dias aparecem novas espécies todos os dias se extinguem espécies são aquelas que estão mais adaptadas ao ambiente em que vivem o problema é que o ambiente está a mudar muito rapidamente e as espécies não têm tempo de ter esta adaptação e daí haver um ritmo alucinante de perda diária de espécies um dos grupos mais afetados é o grupo dos anfíbios porque eles são super suscetíveis às mudanças de temperatura são animais de sangue frio portanto vivem em climas mais nesse caso climas tropicais tem entre aspas o azar de tem características muito próprias de estarem a conviver com os resultados da nossa ação pode ser isso também sim sim ou seja eles neste caso eles precisam de sítios com muita umidade estamos a destruir as febrechas tropicais logo aí o habitat eles perdem o habitat alterações de temperatura são muito suscetíveis a tóxicos à poluição porque respiram pela pele portanto os polentes também podem em contacto com a pele fazer-lhes provocar de ser prejudicial portanto mas não é só os anfíbios que estão afetados todas as espécies estão afetadas de um modo ao outro os anfíbios é dos grupos mais afetados assim como os corais por exemplo também muitas pessoas pensam que são plantas então é um grupo animal e portanto a extinção é natural está a ocorrer a um ritmo alucinante mas não é imparável nós podemos abrandar este ritmo e para abrandar não basta só esta mudança individual que tem que ser feita mas também deve ser feita em comunidade todos juntos mas a parte das empresas a parte das políticas tem que haver uma alteração portanto a mudança política a posição de regras que não podem também ser só porque sim como acontece agora com o plástico vamos deixar o plástico descartável o plástico é o vilão tudo o que é descartável é vilão não é o plástico em si se for reutilizado não tem problema nenhum e estas substituições que estamos a fazer hoje em dia sem ser pensado sem ter base científica não faz sentido nenhum temos que ter este espírito crítico porque estarmos a trocar plástico descartável por cartão descartável cartão esse que é mais pesado portanto a nível de transportes vai ter maior impacto gasta 4 vezes mais energia para produzir gasta 4 vezes mais água para ser produzido e ainda não é reciclável nós é que temos a noção de como é biodegradável é menos prejudicial ao ambiente mas será que é biodegradável quando eu ponho um copo para beber água e o cartão não se molha porque tem alguma coisa no cartão para ele não se molhar portanto normalmente é uma cera é um plástico que vai tornar o cartão que não é possível ser degradado não é reciclado e portanto este espírito crítico que nós precisamos ter e agir não só individualmente mas em comunidade para chamar a atenção a estas regras se calhar estão a ser feitas e não têm base científica ou é mudar como se diz para o inglês ver no futuro vamos ter muitos fenómenos chamados greenwashing que é tentarmos vender algum produto ou algum serviço como sendo mais verde melhor para o ambiente mas sempre ter grandes bases científicas ou dizer sou mais sustentável ok és mas em que? de que forma? portanto ter ou no caso por exemplo os sprays que não contém os CFCs que são os gases que destroem a camada do ozono hoje em dia nada que se venda no supermercado contém esse gás portanto porque já foi banido por lei mas uma empresa ter lá um logo parece que é melhor para o ambiente e portanto este espírito crítico precisa ser instigado e precisamos de repensar todas as nossas escolhas para depois diminuir os impactos que tem na biodiversidade há aqui nos últimos anos uma nuvem a adensar-se sobre sobre este este tema que é a nuvem e já alguém já falou disso aqui neste painel que é a nuvem da desinformação e uma das partes dessa nuvem da desinformação que eu tenho ouvido falar eu não sei se se é a desinformação ou não o Ayala dirá e o Ayala tocou nisso também é para que é que eu vou estar a fazer este esforço individual se a fábrica ali ao lado continua a poluir se para construir um carro elétrico nós gastamos energia porque parece que ele não consome mas a montante há ali um ou seja o que lhe pergunto é apesar de tudo isto que se diz que o meu esforço pode ser inglório face à atividade brutal de uma fábrica ou de uma indústria poluente como é que eu consigo continuar a convencer cada um de nós a ter um esforço individual importante nós podemos de facto fazer a diferença ou temos de acabar com todas as explorações de gado no mundo porque são elas que consomem a maior parte da água como também se tem dito nos últimos meses sem dúvida aqui inquestionavelmente as energias fósseis têm que acabar e tem que haver uma transição que é o maior impacto é na parte das energias fósseis isso nem sequer está nem devia estar em dúvida ok mas entre ter uma fábrica que polui muito e mais eu que polui só a fábrica e eu sem eu que poluir já é um passo e portanto é uma que tinha no oceano mas sem essa que tinha no oceano fica mais vazio portanto acho que é este o caminho e nós vamos muito pelo exemplo e portanto se uma pessoa mudar os seus comportamentos sem alterar o seu conforto mostrar que é possível ter uma vida perfeitamente natural mudar os seus hábitos e com isso eu não perdi o meu conforto o meu nível de vida não baixou por isso porque não porque não mudar se é que ele consegue se é que aquela pessoa consegue eu também vou conseguir e portanto nós passamos esta mensagem através do exemplo obviamente que isto não quer dizer que a tal fábrica que polui imenso não possa continuar o seu percurso não tem que mudar também nós é que temos que fazer uma pressão individual uma pressão enquanto sociedade para que as políticas e que o modo de ação das empresas se alterem também falou aí na questão dos carros e eu gostava também abordar essa questão realmente um carro elétrico tem um grande impacto a nível de produção mas depois que é compensado ao longo do seu ciclo de vida isto é outra coisa que nós temos que ter em consideração quando falamos em algo mais sustentável não podemos só ter em conta uma parte do seu ciclo de vida portanto a parte da produção a parte do uso e a parte de como é que eu vou descartar ou reutilizar porque também isto é muito importante deixarmos de ter uma economia chamada linear eu compro eu uso deito fora para passar a ter uma economia circular portanto eu compro uso quando já está a valhota vou tentar fazer o chamado upcycling transformar em algo diferente de maior valor e continuar a usar haver o menos o menor descarto possível e o caso dos carros elétricos é isso realmente tem um grande impacto mas comparando com um carro a reignição depois ao longo do seu ciclo de vida vai compensar Nuno eu ia pegar na questão do mar e pegando nesta parte do conforto lembrar o valor económico que o mar tem que vai para além da pesca para a alimentação vai para além do transporte no caso do transporte marítimo e entra muito recentemente veio a público a ideia de começar a explorar os fundos marinhos a extração de minerais que são considerados preciosos ou úteis ao nosso futuro industrial pergunto-lhe como é que vê essas potencialidades do país também associada à expansão da plataforma que é um assunto que está neste momento em debate já há vários anos em debate como é que vê esse potencial do fundo do mar e como é que nós podemos não repetir lá em baixo as asneiras todas que já fizemos cá em cima sabe que o fator económico do lucro no fim de contas está sempre atrás de tudo de facto o mar é o que tem a maior riqueza nós temos um grande desconhecimento ainda das riquezas que o fundo do mar tem tem havido um trabalho muito grande da parte da marinha através do instituto hidrográfico no mapeamento dos levantamentos hidrográficos da nossa zona nós se calhar as pessoas não têm muito essa noção nós Portugal somos o país com a maior zona exclusiva marítima da Europa a décima primeira do mundo representa 53 vezes o território nacional aquilo que temos em mar esta candidatura que estamos a fazer nas Nações Unidas da extensão da plataforma continental vai-nos dar uma área jurisdicional ainda maior e isto porque havendo um bocadinho a riqueza que os fundos do mar possam resultar para a riqueza do próprio país e nós temos que sempre falar que é um tema que hoje em dia fala-se muito mas constrói-se pouco que é a economia azul e nós na economia azul isto muitas vezes quando eu vou a estas palestras eu ouço vejo sempre o mesmo público e é quase alguém a pregar para os convertidos está muito fechado aí a pregar para os convertidos não interessa não alarga não alarga porque são nichos muito pequenos são nichos que se revoltam muito entre eles e arranjam várias soluções para tudo mas não saem daquele nicho eu penso que esse é que é o nosso grande trabalho e o grande trabalho da imprensa e o grande trabalho destas ONGs e o grande trabalho destes locais que lidam diariamente com estes aspectos que é dar a voz ativa para aquilo que é o espectro maior de pessoas eu acho que nós só conseguimos isso e falar verdadeiramente a economia azul e da riqueza que o mar pode representar para Portugal como um país tão pequenino como nós somos se nós tivermos uma atitude muito consciente da forma como conseguimos incutir nas camadas mais jovens estes valores que façam parte do seu DNA do amadurecimento ao longo da sua vida porque só assim é que nós vamos conseguir mudar comportamentos só assim é que nós vamos olhar para este grande grande painel azul que é o oceano de uma forma diferente e até de uma forma sustentável muito bem ficamos então com este comentário final do Nuno é hora de fechar este painel também cheio de contributos preciosos dos nossos convidados e que espero que nos levem a todos a tirar umas horas para refletir sobre aquilo que podemos cada um cada um de nós fazer para preservar a biodiversidade desde a serenidade trazida pela Violeta a parte educacional que o Diogo nos deixou o não dramatizar as extinções que o Ayala aqui nos trouxe também e o valor do mar dos oceanos da educação para a preservação dos oceanos que o Nuno também aqui nos deixou agradeço a todos uma vez mais e peço também o vosso olhar para o retrato que o Pedro Alves está neste momento ali a finalizar e que acaba por resumir a nossa sessão esta foi a segunda mesa redonda da Green Week da iniciativa da Lavoie Merlin amanhã quarta-feira também a partir das 11 horas a não perder uma outra mesa redonda que vai debruçar-se sobre um tema que o Ayala falou aqui há pouco a economia circular convido-vos então a continuar a acompanhar esta iniciativa a partir da manhã e um bom resto de dia para todos e até à próxima a próxima e aí a próxima E aí